A terceira sessão do STJ alinhou com o Supremo Tribunal Federal posição sobre os crimes impeditivos do indulto natalino de 2022. Previsto na Constituição, o indulto normalmente é concedido todos os anos em período próximo ao Natal e tem como consequência a extinção, diminuição ou substituição da pena de um detento. Porém, para receber esse benefício, o preso deve cumprir alguns critérios que variam conforme o decreto presidencial. A defensora pública do Distrito Federal e mestre em criminologia pela UNB, Mayara Tachi, explica a finalidade do indulto. O indulto natalino tem como objetivo representar uma política criminal desejada pelo Poder Executivo, em especial considerando a situação de superlotação carcerária. Tem também o objetivo de ressocialização, de que essa pessoa possa ir gradualmente recuperando a liberdade. São exemplos de impeditivos do indulto listados no decreto de 2022. Os crimes hediondos, os praticados mediante grave ameaça ou violência contra a pessoa ou com violência doméstica e familiar contra a mulher, a tortura, a lavagem de dinheiro, a participação em organizações criminosas, o terrorismo, os crimes contra a liberdade sexual e contra a administração pública. O juízo criminal de Aracaju deferiu o indulto em relação ao crime de receptação simples, não conectado com outra ação penal relativa à associação criminosa e roubo majorado, praticados em concurso, ou seja, no mesmo ato. O TJ de Sergipe caçou a decisão do juízo por entender que não se exige que os crimes tenham sido praticados em concurso para que o indulto seja impedido. No STJ, a terceira sessão denegou o habeas corpus, mantendo o acórdão do TJ que indeferiu o indulto. O relator, ministro Sebastião Reis Júnior, pontuou que a sessão tinha a orientação de que, para a concessão do benefício de indulto do decreto presidencial de 2022, deveria se considerar como crime impeditivo do benefício, apenas o cometido em concurso com crime não impeditivo. Contudo, o Supremo Tribunal Federal firmou a orientação de que o crime impeditivo do indulto deve ser considerado tanto no concurso de crimes, quanto em razão da unificação de penas. Com isso, o STJ alinhou a orientação com o Supremo.